Quem que tá na lista? Mamãe Falei. É isso eu vi. Deu o Lani. Deu o Lani que também dá... Léo Picon. De novo? Não, o Picon nunca foi. A irmã dele, a gente foi pro Big Brother. Mas será que é melhor Fazenda ou Big Brother, Morgadão? Você que é do entretenimento. Mas eu acho que... Pelo amor de Deus, né? Não, mas a... Precisa falar? Então, mas a Fazenda esse ano pode ser melhor, porque o Big Brother flopou, pô. Não sei. E aquela flopada com a Brava. Pode ser melhor. Os caras tão com muito medo de cancelamento. Big Brother flopada é melhor que a Fazenda, Morgadão. Mas o cara, às vezes, o cancelado, às vezes, vai pro reality. Tá louco. Pra descancelar. Não, pra descancelar. E, às vezes, ele cancela mais ainda. Não, o Mamãe Falei, acho que é esse sentido. Pode ser. Porque ele foi cancelado. É que você não combina. Ah, que vinho levou... Você iria, Samy, pra Fazenda? Não, nem a pau. Não furou. Nem se carentissem que eu ganhava o prêmio. Botar a sua Branca lá. Também não. Brigando com a Jojo Toddynho. O Samy fez imposto de renda. O Samy dançando até o chão com a Jojo.